Música Há cerca de três anos, a Universidade Federal de Santa Maria tem uma parceria com a Universidade de Mostaganem da Argélia. O reitor dessa universidade esteve na UFSM com o objetivo de aumentar a cooperação entre as duas instituições. Segundo o reitor, o projeto com a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Mostaganem iniciou em 2009, principalmente no domínio da agricultura familiar sustentável. Já houve várias trocas de pesquisadores, inclusive há uma tese de doutorado que está sendo desenvolvida em cooperação com os dois países. Um dos objetivos da Universidade de Mostaganem seria melhorar esse intercâmbio entre professores e estudantes das duas instituições. O projeto que deu origem a essa parceria envolve a agricultura familiar e segurança alimentar, mas há o interesse em expandir a parceria para outras áreas do conhecimento, como a saúde. Professor, então como que teve início essa parceria da UFSM com a Universidade da Argélia? Bom, o professor Danilo, do Departamento de Solos, junto com outros colegas, professores, estabeleceram um projeto de cooperação com a África, onde alguns países se interessaram. Nesse momento são o país Moçambique e a Argélia. Então, o grupo liderado pelo professor Danilo estabeleceu projetos de cooperação, visitas no intuito de trocar experiências, trocar tecnologia entre os países da África e o Brasil. E o senhor poderia explicar como é que funciona esse projeto Agricultura Familiar, Conservacionista e Segurança Alimentar? Bom, o projeto é focado no desenvolvimento de tecnologia e conhecimento voltado à agricultura familiar, pequenas propriedades principalmente, que dependem de um nível tecnológico, de conhecimento específico para esse tipo de estrutura, desse tipo de sistema, onde esse grupo de pesquisa procura desenvolver pesquisas nesse sentido, de gerar tecnologia, de gerar conhecimento para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, respeitando, inclusive, as questões, principalmente, ambientais. Então, a questão da qualidade ambiental sendo refletida na qualidade de vida dos pequenos agricultores. E esse conhecimento, essa experiência que tem se desenvolvido nesse grupo está sendo transferida para países da África, por exemplo, Moçambique, que tem sérios problemas de desenvolvimento agrícola, desenvolvimento social e também agora o início do contato com a Arger. A parceria entre as duas universidades oportuniza a troca de conhecimentos entre pesquisadores. Fábio, então, o que você achou dessa apresentação aqui do reitor da Universidade da Argélia hoje? Bom, falando como estudante de pós-graduação, eu vejo que ele nos apresentou como é que é o funcionamento da universidade lá, ressaltando que abriu as portas para um futuro da continuidade ao intercâmbio que já está estabelecido com a UFSM. Então, a partir de agora, vão intensificar os trabalhos buscando viabilizar uma maior troca de estudantes entre a universidade aqui e a de Mostaganem. Então, como estudantes após, é uma baita oportunidade, depois de estabelecido esse elo de troca aí, o que vem de acordo com as políticas do governo hoje, que é incentivar os estudantes de pós-graduação e fazer parte dos seus estudos fora do país, ou então o doutorado pleno. Então, só vem agregar para nós estudantes aqui. Na apresentação do reitor da Universidade de Mostaganem, encontramos um estudante de doutorado que é natural do Paquistão. Ele está no Brasil desde março e faz aulas para aprender o português. O estudante diz que acha o Brasil fantástico. Ele queria estudar fora e havia a possibilidade de estudar em vários países, mas ele escolheu o Brasil. Através do site do CNPq, ele encontrou o professor Danilo dos Santos do Departamento de Solos da UFSM, com quem faz doutorado aqui na universidade. Ele me ajudou muito, e depois eu recebi a doutorado e vim aqui. É fantástico!